Vamos falar hoje sobre colar de pérolas. Colar de pérolas na prática. Como é que a gente faz pra usar esse acessório, que é um acessório assim tão eterno, né? De uma maneira casual. Essa é a minha proposta aqui hoje com vocês. Porque o colar de pérolas, gente, a gente entra naquela que é uma coisa formal demais, que é clássico demais, que não dá pra usar com tênis, que não dá pra usar com vestido de malha. Mas dá, gente! Dá sim e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Gente, eu sou a Marina Gazola, fundadora do Canal Cê Chique Cabe no Seu Bolso, e eu ajudo mulheres, ensino mulheres maduras a se sentirem bem e elegantes todos os dias, usando as roupas que mais gostam. E os acessórios que mais gostam? E os sapatos? Etc. Gente, então assim, vamos partir do princípio básico, né? Já vou colocar uma foto aqui que eu adoro, ou de uma pessoa que eu gostava muito, né? Vocês já sabem. Fã de carteirinha da Margarita Arguelles. E acessórios que são eternos, gente, e que nunca vão sair de moda. Isso são as pérolas, né? Então, se a gente for parar pra pensar em qual estilo a pérola mais se adequa e ela mais se encaixa, com certeza eu vou falar pra vocês que é no estilo clássico e é no estilo romântico. Porque a pérola traz essa feminilidade, essa delicadeza, essa elegância e esse romantismo. Concordam comigo? Super, né? Super romântica. E o clássico, né? Quando a gente fala uma coisa clássica, é uma coisa que é eterna, é uma coisa que não sai de moda, é uma coisa atemporal. Então, isso tudo é o clássico, né? Então, o colar de pérolas tá dentro desses dois estilos, no meu ponto de vista. Só que, uma pessoa que tenha, por exemplo, um estilo moderno, pode usar um colar de pérolas em determinado momento da sua vida pra compor um look totalmente moderno e colocar esse colar de pérolas ali? Pode! Com certeza pode, tá, gente? Então, não fiquem aí pensando que só usa colar de pérolas quem tem o estilo clássico e o estilo romântico. Não é. Dá pra gente adequar a todos os estilos, tá? Ao estilo contemporâneo, ao estilo criativo, ao estilo moderno, como eu falei, ao estilo casual, que é o nosso estilo aqui, né? Da turma. A nossa turma é basicamente do estilo casual, né? O meu estilo. Então, quando eu falo aqui muito com vocês, a gente foca muito nesse estilo na maioria das vezes. Então, dá pra usar. Dá pra usar com certeza, tá? Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Aí, eu coloquei uma mulher mais madura, primeiramente, que é a Margarita, que eu mostrei aqui, e coloco também uma mulher mais jovem, usando um colar de pérolas misturado com uma tendência que tá super em alta, que é essas, que são essas bijus coloridas, né? E misturadas. No mesmo colar, a gente tem pérola e tem essas miçanguinhas, né? Esses detalhes aí coloridos, que estão super em alta agora aqui no verão no Brasil. Então, gente, o colar de pérolas, ele vai desde adolescente até uma mulher mais madura, bem mais madura, né? Claro. Então, ele vai transitar em todas as idades. Sem preconceito, viu, gente? Eu quero desmistificar essa coisa do colar de pérolas, tipo esse aqui que eu tô usando. Esse aqui é o mais tradicional, é um dos modelos mais tradicionais, né? É a pérola mesmo, no tom dela, não tem outro adereço no colar, ele não tem uma presilha diferente, ele não tem metal, ele não tem nada. É somente a pérola mesmo, no tom mais tradicional dela. Então, eu quero desmistificar, eu quero que vocês pensem também que tem outros colares de pérolas, como esse que eu mostrei aqui agora, que são, assim, tendência, né? E a gente pode misturar. Eu já tava até falando com a Terezinha, a Terezinha me mandou uma foto do colar de pérolas dela. Lindo! É, joia mesmo, que ela ganhou e tal. Um evento, assim, super especial. E eu falei, a primeira coisa que eu falei pra ela, pode misturar. Você colocar um ar mais cool, mais legal aí no colar, mistura ele, ó. Hoje eu tô misturando. Esse aqui eu uso sempre, vocês já me viram várias vezes com ele. Pode usar, sim, com dourado? Pode. Pode usar com a Riviera? Hoje o pessoal me perguntou, Marina, posso misturar a Riviera com pérola? Pode também, né? Então, assim, você pode pegar, tirar, por exemplo, esse aqui e colocar um mais fininho, compridinho, daqueles correntes bem delicadas com a pérola? Pode e deve. Fica super legal, tá? Sem problemas. É, então, apesar deles serem tidos como acessórios muito tradicionais, você pode e deve misturar e usá-los de forma mais moderna, de formas mais modernas. Com certeza, sem medo, viu, gente? Bom, vamos ver mais exemplos aqui, ó, pra vocês irem se inspirando. Aí eu peguei uns mixes aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que a pérola fica legal misturada misturada com dourado, misturada com prata, misturada com onyx, estão vendo? Misturada com outros elementos, como coração, estrela, né? Essas bijus, essas joias que a gente vê agora, assim, sem problemas. Né? Esses fechos, né? Que eu acho super legais também, que eu acho que trazem a pérola pra um cenário mais atual, né? E tira aquela coisa do, entre aspas, né, gente, careta, que muita gente pode... Eu nunca pensei que colar de pérolas era careta, nunca pensei. Mas eu sei que tem gente que pensa, fala, ah, não, isso aqui tá muito clássico pra mim, eu acho até meio careta, assim, muito senhorio, não sei se vai ficar legal pra mim. Não, pode. Se você quiser tentar, se você tiver vontade de tentar usar, se joga. Né? Igual eu falo. Se joga. Melhores cores de roupa pra você jogar um colar de pérolas. Então, vamos falar dos lisos primeiro, tá? Eu tô de azul marinho. Você pode jogar... Eu, particularmente, gente, eu gosto de cores neutras pra usar com a pérola. Eu acho que realça, acho que fica mais sofisticado, tá? Mesmo que você esteja usando tênis no seu look, eu acho que a pérola casa melhor com cores neutras. Então, por exemplo, o preto, o azul marinho, tons pastéis, eu gosto bastante também. O próprio branco, né? Um vermelho mais escuro, tipo o Marsala. O bege e as variações de bege, né? Caramelo, off-white, nudes. Eu acho que tudo isso combina e fica muito bonito com a pérola, né? Olha que look, né, gente? Pra quem gosta de misturar um pouco mais, olha esse colar de pérolas, né? Mas, assim, é um colar, eu falo que é super impactante, statement mesmo, né? Daquelas que a gente, né, tipo, chega chegando. Não é muito meu estilo, até porque eu acho que o colar e a pulseira, o mix de pulseira ficou demais, né? No meu ponto de vista e pro meu gosto, eu usaria ou um ou outro. Ou o colar de pérola sozinho, sem as pulseiras, nenhuma delas, nem nenhum braço. Ou, então, as pulseiras sem o colar. Mas, assim, poderosa, né? A Nilva escreveu aqui, realmente, poderosa, né? E aí, o óculos preto também dá uma... Faz um casamento bem legal com o tricô preto que ela tá usando. E muito, muito, muito estilosa, né? Muito linda. Vou mostrar aqui mais exemplos. Ó, aqui, ó, falando do bege. Olha que lindo, gente. Mais uma composição que eu achei super interessante. Então, imaginem só. Dois colares de pérolas. Um com pérolas maiores, outro com pérolas menores e mais delicadas. E, além dos dois, ela ainda colocou uma correntaria. Se não me engano, são dois colares, né? Um mais fininho e outro menos. No dourado. Né? Então, ficou um mix legal. Mas aí, percebam o look. O look é completamente neutro. Calça branca e um moletom, uma blusa de moletom ou de malha no bege. Pra quê? O look tem que ser neutro pra deixar o colar, os colares, no caso, o mix de colares, serem a estrela do look. Né? Esse é bem o estilo do meu. Mais comprido. Mas ele tem até duas voltas, né? Ou são dois, não sei. E ela colocou também com um... parece que um crucifixo no dourado. E aí, gente, cai naquele negócio, né? Quando você exagera em acessórios, o look em si, a roupa, as peças de roupa, precisam ser mais neutras. Né? Se você não quer realmente extrapolar. Porque, como eu falei, tem estilos contemporâneos que extrapolam e fica lindo. Mas, de uma maneira geral, a gente sempre tenta balancear, equilibrar. Se você tiver com muito acessório, o look tem que ser de menos. Se você tiver com menos acessório, o look pode até ter informações a mais, que não vai ter problema. Isso aqui eu coloquei, isso aqui pra mim tá demais, tá? Mas eu coloquei pra vocês verem as composições, ó. A Madre Pérola. O Dourado. A Correntaria. Essa pérola, que é uma pérola que se chama Pérola de Água Doce. É isso mesmo, gente? Me corrijam se eu estiver errado, tá? Enfim. O Dourado no anel. Aí tem a Pérolazinha menorzinha aqui, pequenininha, né? E a Pérola maior embaixo, então. Composição. Eu também acho muito isso. Eu tiraria pelo menos uns três aí. Eu deixaria só dois. Né? Mas, assim, pra vocês verem que o que que tá por baixo? É uma camiseta cinza mescla. Né? E por cima, um blazer xadrez. Né? Então, isso aí, gente, é pra... Tem gente do estilo contemporâneo aqui que provavelmente está me assistindo? Com certeza tem. Né? Não é todo mundo que tá me assistindo aqui que é casual igual eu sou, ou que é clássica igual muitas de vocês, né? Tem gente que é do estilo contemporâneo e ama misturar, né? Ama fazer essas composições aí. Bom, vamos ver outros exemplos aqui mais clássicos. Então, ó lá, o Consuelo Blocher. Gente, olha que maravilhosa. Olha o que que ela fez. Olha, ótima ideia pra gente copiar. Ela pegou, a impressão que eu tive... É que ela pegou um colar de pérolas e deu várias voltas nele. Um colar mais longo. Olha como ficou lindo, como se fosse uma choker. E olha, mais uma vez, o look é super casual. Um tricôzinho, parece um cachimir, né? Beigezinho. Olha que lindo, gente. Calça branca, bendita da calça branca. Sempre falo com vocês, né? E aí tem um detalhezinho, né? De uma faixa ali na cintura e tal, no coso da calça. Mas eu achei super charmosa. Já queria copiar esse colar de pérola dela, todo como se fosse uma choker aqui. Vocês gostaram, assim? Olha que maravilhosa! Então, assim, gente, pra quem tem um estilo mais clássico, é um prato cheio, né? Porque tem tudo a ver. Uma pérola, né? Na orelha, no colar, enfim. Aí não precisa nem falar muito. Então, quem é desse estilo, pode se jogar. Ó, quer ver uma outra maravilhosa aqui, usando o colar de pérolas? Olha, Carolina Herrera. Gente, a Carolina Herrera é a rainha da camisa branca também e da pérola, né? Quando eu olho pra ela, eu realmente só acho que são os dois elementos que vêm primeiro na minha cabeça. Uma camisa branca e um colar de pérolas. A gente não precisa mais nada, né? Pra tá hiper elegante. Sem muito esforço. Então, pensem, tá? Todas as vezes que vocês tiverem aí uma ocasião mais importante, se você for desse estilo mais clássico, ou mesmo se você não for, mas tá afim de impressionar e ficar elegante, vai na camisa branca e vai no colar de pérolas. Não tem erro. Né? Então, esse colar é até um tanto... As pérolas são maiores, né? Parecem até aquelas pérolas barrocas que a gente tava falando. Eu acredito que sejam. Tanto no brinco também, como no colar, né? E ela, o que ela fez? Ela subiu a gola da camisa. Isso é um truque de styling, gente, que também fica chiquérrimo, viu? Se você tiver cabelo curto, ou se estiver com o cabelo preso, melhor ainda. Dá pra copiar isso aí, fica muito legal. E aí, ela embutiu o colar de pérolas por dentro da gola da camisa e por dentro do decote. Então, não tem nada de... Não tá brigando com o decote, não tá brigando com a gola. Tá simplesmente linda. Até porque o colar é uma volta só, é mais curtinho, né? Então, tá linda. Eu, pelo menos, adorei. Né? Carolina Herrera, maravilhosa. Um ícone da moda. Ó, vamos ver mais. Vamos ver... Aqui, ó. Nossa, gente, hoje eu tô só nas tops, né? As postas que eu peguei hoje é só top 10. Olha só. A Kate. Linda, linda, linda. Com... Aí, olha só, gente, que legal. É um colar de pérolas, mas é uma forma mais inusitada. É um modelo diferente, né? Que, na verdade, tem um metal, né? Uma corrente de metal. E aí, a pérola, ela fica localizada aqui embaixo, o brinco fazendo composê. Nossa, muito lindo, gente. E olha só como é que ela conseguiu preencher o decote de uma maneira linda com esse colar, né? Do jeito como ele é. Então, preencheu o colo, ficou lindo, composto. Isso que eu falo pra vocês. Aqui tá sendo até uma aula também de composição de colar com decote. Quando eu falo pra vocês que o colar que você tá usando, pra ele ficar harmônico com o decote, é isso. Ou você deixa o colar inteiro na roupa, em cima do tecido, ou você deixa o colar assim, ó. Todinho na pele. Porque aí não tem interferência. Ele não tá metade em cima da pele, metade em cima da roupa. Entenderam o que eu quis dizer? É isso. Preencher o decote de uma maneira harmônica é isso. Olha a Kate, que linda. Ó, agora eu vou numa que, olha, olha. Consuelo Blocher, de novo. Cortou o rosto dela, mas é ela, tá? Olha só. O que ela fez, gente? Ela colocou uma gola rolê, uma gola alta, num tricô. E colocou um colar de pérolas aí, digno de chanel também, né, gente? Várias voltas, bastante textura, grande, presença, faz presença, né, impactante, tudo isso. Mas eu amei, né? Tá, não tá linda, gente? É uma outra ideia pra gente usar o colar de pérolas também. E olha só, o tricô é begezinho, clarinho, né? E ficou lindo. Poderia ser um preto, um tricô preto? Sim, poderia também. Tem uma outra foto dela aqui que eu quero mostrar. Cadê ela? Ó, aí já são looks mais formais, né? Esse, por exemplo, é. Mas ela colocou, olha só, calça preta, sapato preto, um blazer preto, que até tem um elemento aqui que é tipo uma flor, eu acho. Não tô conseguindo enxergar direito, mas parece que é. E aí, o colar de pérolas branco, na cor mais tradicional, pra iluminar esse look todo escuro. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma foto aqui pra mostrar pra vocês de colares de pérolas. Ah, eu peguei essa aqui, ó. Essa aqui é impactante mesmo. Essa aqui é mais pra gente, eu sei que a maioria de vocês não vai usar assim, dessa forma, né? Mas eu peguei a Rihanna, é um ícone também. Isso aqui é muito Chanel, né, gente? Então, é cara de Chanel isso, né? Muita pérola, ela sempre usou muita pérola. É um DNA da marca Chanel até hoje. E muito clássica, né? Então, assim, dessa forma, ela não tá clássica, né, a Rihanna, do jeito que ela usou. Mas, ela colocou de uma maneira super contemporânea, moderna até. Trouxe a pérola, que é super eterna e clássica, pra um look dela que tá super moderno. Tchau.